Radioatividade, elemento químico rádio e polônia, máquina de raios-x portátil, Instituto do Rádio, Prêmio Nobel de Física e de Química. Vocês sabem o que todas essas palavras têm em comum? Elas se relacionam a uma mesma mulher, a uma brilhante mulher. Estamos falando de Marie Curie. Este é o terceiro vídeo da série Ganhadoras do Nobel de Física. Como nós começamos com a última mulher que ganhou o Nobel de Física, Donald Strickland, em 2018, este, que é o terceiro e último vídeo da série, nós iremos falar sobre a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física. Então hoje falaremos de Marie Curie, a primeira pessoa a receber dois prêmios Nobel em duas áreas diferentes. Eu me chamo Cristina Lorenzetti. E eu me chamo Lenara. E esse é mais um vídeo do If Science. Marie Skodowska Curie nasceu no dia 7 de novembro de 1867, na cidade polonesa de Varsóvia. Marie sempre recebeu o incentivo de seus pais, ambos eram professores. Ela terminou o que hoje chamamos de ensino médio com apenas 15 anos, possuindo ótimas notas. Quando Marie iria ingressar no ensino superior, ela encontrou uma das diversas barreiras que encontraria por ser mulher. As universidades da Polônia não admitiam a entrada de mulheres em seus cursos. Marie permaneceu na Polônia e ajudou sua irmã com seus estudos na França, até conseguir dinheiro suficiente para ir à França também. Ela trabalhou durante algum tempo em casas de família, e depois também foi ajudada pela sua irmã até conseguir se mudar. Com 24 anos, Marie iniciava seus estudos na cidade de Paris, estudando Física e Matemática. Ela era uma aluna com ótimos resultados, mas passava por grandes dificuldades econômicas. Conseguiu se manter na cidade graças à grande ajuda de seus professores, que concediam bolsa à aluna em troca de seus estudos e pesquisas. Logo após terminar sua graduação, Marie começou seu mestrado em Física, que finalizou em 1893, e logo após começou seu mestrado em Matemática. Nesse período de estudos para seu mestrado, ela conseguiu bolsas para se manter. Mas em 1894, quando ainda realizava seu mestrado em Matemática, aceitou um projeto de pesquisas para trabalhar com o comportamento magnético de diferentes tipos de aços para uma indústria francesa. Foi dessa maneira que Marie conheceu Pierre Curie, pois precisava de um laboratório para desenvolver o seu trabalho. Tal laboratório foi o de Física e Química de Paris, que era chefiado por Pierre. Depois que Marie terminou seus estudos de mestrado e o seu projeto de pesquisa industrial, tinha o planejamento de voltar para a Polônia. Mas, com o intermédio de Pierre, Marie começaria seus estudos de doutorado em um laboratório de um importante cientista chamado Gabriel Lapman, que estudava efeitos elétricos em cristais. Marie e Pierre aceitaram seus vínculos em 1895, quando oficializaram seu casamento. Em 1897, o casal teve a sua primeira filha, Irene Curie, que viria a ser mais um membro da família que ganharia um Nobel. Com a ajuda do sogro, que cuidava da neta, Marie Curie conseguiu se voltar para suas pesquisas de doutorado. Para escolher seu tema, ela se inspirou nos estudos de Rottingen, que foram realizados em 1895, sobre os raios-x, e também nos estudos de Becquerel, que foram feitos em 1896, que diziam que o minério de urânio conseguia imprimir chapas fotográficas no escuro e também emitiu uma espécie de raio. Marie recebeu uma grande quantidade de minérios para seus estudos, condenando outros elementos além do urânio. Um instrumento desenvolvido por Pierre e seu irmão Jacques alguns anos antes, o eletrômetro, foi muito importante para os estudos de Marie. Tal instrumento funcionava a partir de um fenômeno chamado piso elétrico, que é basicamente a resposta elétrica dada por cristais quando pressionados. Com a ajuda do eletrômetro, Marie descobriu que não apenas o urânio emitia tais raios que o Becquerel havia se referido em seu estudo, mas que os minérios que continham o tório também emitiam esses raios. O minério mais importante nessa fase de estudos de Currie foi a pitblenda, onde eram retirados o urânio e o tório. A pitblenda possuía mais de 30 elementos em sua composição e ainda assim era muito mais radioativa que o urânio. Marie, a partir de seus estudos, começou a perceber que o tório e o urânio não eram radioativos o suficiente para dar tal intensidade à pitblenda. Por isso, Currie passou a suspeitar de um novo elemento, muito mais radioativo que o urânio e o tório. Marie passou então a estudar de forma mais profunda o material, realizando processos de fracionamento químico e monitoramento físico da radiação. Como o processo era longo e cansativo, ela precisou de ajuda. E agora, Currie, além de seu marido, passou a ser também seu colega de pesquisa. Através da Academia de Ciências de Viena, o casal recebeu da Áustria toneladas de pitblenda para seus estudos. Realizando o fracionamento químico e através do monitoramento com eletrômetro, Marie e Currie chegaram a duas frações de material mais ativo, uma sendo constituída por bário e a outra sendo constituída por bismuto. A partir da fração mais concentrada de bismuto, em julho de 1898, o casal Currie anunciou a descoberta de um novo elemento, o polônio. Tal nome foi dado em homenagem à terra natal de Marie. Como já desconfiava anteriormente, o elemento era muito mais radioativo que urânio, cerca de 400 vezes. Continuando seus estudos com a parte concentrada do bário, Marie e Pierre perceberam que a parte mais radioativa do material se encontrava no resíduo insolúvel. Quando analisada por um espectroscopista, Eugène Anatolet de Marseille, que estudava a interação da matéria com a radiação eletromagnética, percebeu que a fração concentrada de bário possuía uma linha que não era formada pelo bário. Tal linha formada na espectroscopia ainda não era conhecida pelos cientistas, o que levou o casal Currie a anunciar em dezembro de 1898 a descoberta de outro elemento radioativo, também muito mais ativo que o urânio. Este foi batizado de rádio. Enfim, em 1903, Marie defende sua tese de doutorado com o título de Pesquisa sobre Substâncias Radioativas. Nesse mesmo ano, Pierre e Marie Currie foram homenageados pela Instituição Real de Londres, que excluía a participação de mulheres palestrantes. Quem fez a fala, então, foi Pierre, dando créditos à Marie. A essa altura, a saúde de Pierre e Currie já estavam bem debilitadas, por estarem em contato constante e sem proteção com materiais radioativos. Ele sentia fortes dores nas mãos e nos braços. Neste mesmo ano, em 1903, a Academia de Ciências da França indicou Henri Becquerel pelos seus estudos com urânio e Pierre e Currie pelos seus estudos com rádio e polônio para receberem o Prêmio Nobel da Física. Mas vocês conseguem notar algo estranho? Os estudos referidos a Pierre eram os estudos de doutorado de Marie Currie. Tudo bem que Pierre trabalhou junto com ela, mas então, nada mais justos que os dois serem indicados. Antes mesmo da cerimônia, Pierre ficou sabendo, através de um amigo que trabalhava na comissão do Nobel, que o seu nome havia sido indicado sem sua esposa. Ele entrou então em contato com o comitê alertando do grande erro que eles estavam fazendo, pois as pesquisas as quais haviam sido referenciadas à Pierre eram as pesquisas de doutorado de Marie e ela havia feito as grandes contribuições para o estudo. Em 1903, depois dos vários alertas recebidos pelo comitê do Nobel sobre a injustiça que estava sendo feita e contra a Academia de Ciências Francesas, que não aceitava a nomeação de Marie, Marie e Pierre Currie, juntamente a Eric Becquerel, receberam o Nobel de Física. Depois do laureamento do casal, a vida dos dois passou a ter menos privacidade e a ser cheia de compromissos. Pierre foi convidado para ser professor titular na Universidade de Soborn, título que aceitou em 1904, mesmo ano em que nascia a segunda filha do casal, Eve. Em 1906, quando saía para o trabalho, Pierre, já muito debilitado por causa das longas exposições aos materiais radioativos, foi atropelado por um carro vagão puxado por cavalos. O acidente levou ao falecimento imediato do cientista. Com a ajuda do sogro, Marie conseguiu continuar suas pesquisas. Ela foi indicada como sucessora do Pierre na Universidade de Soborn. Algum tempo depois da morte do marido, ela tomou conhecimento sobre um artigo de primeira página publicado na London Times do Lord Kelvin, que era William Thompson. Tal artigo fazia apontamento sobre o rádio. No artigo, o Lord Kelvin falava que o rádio não era um novo elemento químico, mas era uma substância composta por chumbo e 5 átomos de L. Sabendo de como essa nova hipótese atrapalharia a teoria da radioatividade, Marie voltou seus esforços para isolar o elemento químico rádio. Com a ajuda do seu colega André de Bierne, a partir da eletrólise de sal fundido, Marie isolou em seu estado puro o elemento rádio, através do cloreto de rádio. Conseguiu também determinar o seu peso atômico, conseguindo inserir o elemento por definitivo na tabela periódica. Em 1910, depois de vários estudos, Marie publica um tratado sobre a radioatividade, alcançando o direito de ter o seu nome como uma unidade do sistema internacional. Um Gurri é a quantidade de substância radioativa que decai a uma taxa de 3,7 vezes 10, elevada a décima potência de desintegrações por segundo. Depois de ter recebido o Nobel, a vida de Gurri passou a ser mais pública, onde a imprensa acompanhava mais de perto os passos da cientista. Em 1909, Gurri disputou uma cadeira na Academia de Ciências da França, perdendo por dois votos para Edouard Bramley. Depois de ter conquistado certa estabilidade em Soborn, um relacionamento de Marie com um ex-aluno de Pierre veio à tona. Separado e acusado de abandonar a família pelo trabalho, Paula Gervin e Marie Curri tiveram sérias dificuldades de manter o relacionamento, principalmente pelo grande assédio da imprensa. Houve um episódio em que Marie voltava de uma conferência e foi impedida por uma multidão de entrar em sua própria casa, onde estavam suas duas filhas. Marie não voltou mais ao bairro onde morava. Ainda em 1911, Marie ficou surpresa ao receber um telegrama noticiando o seu recebimento do segundo prêmio Nobel, agora em Química. Até então, o recebimento de dois prêmios Nobel era algo inédito no mundo da ciência. A Laura veio por causa dos seus estudos com os elementos químicos rádio e polônio e também pelo isolamento do elemento rádio. Marie Curri foi ao evento de premiação acompanhada da sua irmã e de sua filha Irene. A mídia ainda continuava a realizar investidas agressivas contra Curriê por conta de seu caso com o Lajevin. Curriê, depois de receber o prêmio, precisou passar um tempo em uma clínica por conta de uma grave depressão e uma crise nos rins que assolaram a sua saúde. Depois de dois anos já recuperada, Marie voltou a Paris e dedicou-se a um recém-criado Instituto do Rádio, instituição que Marie considerava como tributo à memória de Pierre. No Instituto eram criados e desenvolvidos materiais e aparelhos para o uso da radioatividade na medicina. O Instituto do Rádio foi inaugurado em agosto de 1914, exatamente o mês em que a Alemanha declarou guerra à França. No mês seguinte, Paris foi atingida por bombas e no Instituto sobraram apenas duas pessoas. Curriê e um técnico que, por ter problemas cardíacos, não podia realizar grandes esforços. Marie percebeu que não conseguiria fazer muito pela medicina com o Instituto do Rádio naquele momento. Então, passou a estifiar uma divisão da Cruz Vermelha e convenceu que fabricantes de carros adaptassem cerca de 20 veículos para transformá-los em 20 laboratórios móveis de radiologia. Tais laboratórios poderiam ser levados para a frente de guerra para ajudar os soldados feridos. Marie Curri e sua filha Irene foram então para a frente de guerra como voluntárias. Marie tirou sua carteira de motorista para poder dirigir nos laboratórios móveis. E Irene ajudou então a treinar o corpo militar de médicos para utilizar os equipamentos de radiologia no fronte de batalha. Depois da guerra, Marie voltou a sua atenção à reconstrução no Instituto do Rádio, com pretensão de torná-lo conhecido mundialmente. Curri obteve apoio financeiro e intelectual, conseguindo montar uma equipe de alto nível. Em 1920, quando o Instituto passava por uma crise de rádio para suas pesquisas, Marie deu uma entrevista a uma jornalista americana falando sobre a escassez do elemento. Depois de tal entrevista, foi realizada uma campanha nos laboratórios americanos para que doassem rádio para o Instituto de Marie. Na época, a revista New Scientist realizou uma pesquisa e elegeu Marie Curri como a mulher mais influente na ciência de todos os tempos. Uma coisa que poucos sabem é que Marie Curri e sua filha Irene estiveram no Brasil. Na sua visita pelo país, as duas visitaram o Instituto do Rádio em Belo Horizonte, atual Instituto do Câncer. O Instituto foi inaugurado em 1922 e foi o primeiro centro destinado à luta contra o câncer no Brasil. A visita das cientistas aconteceu em agosto de 1926. No dia 18 de agosto, Marie proferiu uma palestra sobre a radioatividade e suas aplicações na medicina para a Faculdade de Medicina da UFMG. Existem algumas lembranças da passagem de Curri pelo Brasil, como fotos no Instituto do Rádio e sua assinatura de sua filha nos livros da instituição. Devido à longa exposição a materiais audioativos sem a devida proteção, Marie começou a apresentar várias consequências. Uma delas foi uma grave leucemia que levou à sua morte. Marie Curri morreu na França em 1934. Assim como seus pais, Irene Curri também se dedicou às pesquisas. E juntamente com seu marido, Frederic Joliet, em 1935, os dois receberam o Nobel de Química pelos seus estudos com a radioatividade artificial e a demonstração da existência do nêutron. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do EF Science, dando continuidade à série Ganhadoras do Nobel de Física. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Esse é o terceiro e último vídeo da série, por somente três mulheres foram laureadas com o Nobel da Física. Mas esperamos voltar aqui para contar a história de mais mulheres e suas contribuições com a ciência. E esse é o EF Science, onde a ciência é para todos.